A gente acabou de ouvir o Jaime dizendo que o Cruzeiro tem um monte de investidores, ele vai escolher o investidor, o investidor vai chegar com a grada e vai resolver o problema. Eu quero ver acontecer, porque não é tão simples quanto fazem parecer os dirigentes em seus discursos. E a ideia da coluna é justamente mostrar um pouco isso. Vamos informar o nosso espectador em relação a um fato recente, Barreto. A XP Investimentos, uma corretora de investimentos, uma das maiores do país, ela está junto de Botafogo e Cruzeiro para captar esses investidores. Então, na semana passada, eu conversei com o Pedro Mesquita, que é o Head de Banking Investment, os cargos lá são confusos, mas enfim, é a pessoa que está cuidando disso dentro da XP. E ele vai atrás de investidores. E aí, eu e Vicente Seda, meu colega de cobertura, perguntamos que tipo de investidores vocês estão buscando. E eles querem investidores estrangeiros. Então, a ideia da coluna e a ideia aqui do papo hoje é a gente refletir um pouco sobre... Botafogo e Cruzeiro são bons negócios para investidores estrangeiros? O torcedor vai dizer, é claro que sim, tem garrincha na história do Botafogo, tem tostão na história do Cruzeiro, são marcas valiosas, tem muitos torcedores, é óbvio que é um bom investimento. E não é tão óbvio assim. Porque quando você trata de compra e venda de clubes, a gente tem que olhar para a Europa, onde se faz com mais frequência. E na Europa, quem compra, compra para valorizar e revender por 5, 10 vezes o valor do investimento inicial. Que o Botafogo e o Cruzeiro tem capacidade de valorizar, de serem ativos melhores, é óbvio. Chegando à primeira divisão, tendo mais receitas, competindo eventualmente por alguma coisa, não sei se títulos lá na primeira prateleira, mas competindo por mais que competem hoje, lógico que eles vão valorizar. Agora, quais são os riscos que estão envolvidos nisso? A gente está falando de dois clubes que têm endividamentos na casa de 1 bilhão de reais. Claro, vai ter uma renegociação, vai usar o dinheiro desse investimento para reduzir, ainda assim são clubes que estão muito endividados. São clubes que vão ter participação ainda da parte política. Esses investidores estrangeiros, eles não vão fazer negócio como eles fazem na Europa, em que eles chegam, compram o clube e o clube é deles, acabou. Não, eles vão ter que dividir a administração com os associados e conselheiros do Cruzeiro. O ponto que eu acho que trava, Tales, principalmente, é a manutenção dos donos anteriores no negócio. Esse é um grande problema. Quando você olha lá na história do Cruzeiro, o conselho aprovou que pode ter a SAF, só que a SAF só pode vender 49% das ações. 51% tem que continuar com a Associação Cruzeiro Esporte Clube. E eles colocam isso como uma trava de segurança. A gente quer o dinheiro, mas a gente não quer perder o clube. Muito bonito. Qual é o investidor que vai aceitar isso? Aí eu conversei com o Pedro Mesquita da XP e ele disse, não, vai vender 49%, mas o controle da empresa vai ficar com esses 49%. Vai ficar com esse dono. Mesmo sem ter a maioria das ações, ele vai continuar sendo dono do clube. Entende? Então eles estão tentando achar um jeito de concatenar esses interesses em que os atuais donos, que são os sócios e conselheiros, não querem sair. E os novos donos, eles só vão querer entrar se eles tiverem autonomia, se eles puderem administrar o negócio como se fosse deles. Porque essa é a ideia. Assim se faz negócios com o clube. Então, torcedor, em vez de ficar bravo comigo, que estou alertando os problemas, por que vocês não fazem, sei lá, uma campanha vendo o clube inteiro? Tira das mãos do conselheiro, do associado do Cruzeiro, do Botafogo. É claro, tem questões sociais, tem questões identitárias, que são também importantes, relevantes, mas o grande problema para esses investimentos é a manutenção das pessoas que estão no conselho do Cruzeiro. Elas continuam participando do negócio. Por que o investidor, que vai chegar com centenas de milhões de reais, porque é esse o valor necessário para dar jeito nesses clubes, por que ele vai fazer um investimento tão grande e vai continuar dividindo esse negócio com esses caras? Com o Zezé Perrella, com o Juvante Pinho Tavares, com o Wagner Pires de Sá, que ainda está no conselho do Cruzeiro. Mesma coisa com o Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, Carlos Eduardo Pereira. Por que gente, com tanto dinheiro, vai colocar dinheiro nesses clubes para dividir o ativo com essas pessoas? Essa é a grande trava.